Já que boa tarde pra você, esses atendimentos que foram suspensos são chamados eletivos que não são de urgência ou emergência ou todo o atendimento tá suspenso? Exatamente, boa tarde Luares, boa tarde amigos de casa, exatamente isso. O que que acontece? Eles querem com isso chamar a atenção do poder público? Porque só essa Santa Casa aqui onde estamos, no setor da Vila Americana do Brasil, ela existe há 85 anos. Cada paciente que procura atendimento, o SUS paga pra instituição 10 reais. Só que pra eles receberem esses 10 reais, passam aí dois meses e acaba que a instituição não tem condições de se manter sozinha. Atualmente, ela tem uma dívida de mais de 50 milhões de reais e eles querem ajuda neste momento. Vamos entender um pouco mais essa história com a Irani Ribeiro de Moura, superintendente geral aqui da Santa Casa de Misericórdia. Boa tarde pra senhora. Vocês querem mesmo serem vistos neste momento, né? Sim, nós estamos neste dia pedindo socorro. Socorro aos governantes, socorro aos gestores, socorro à sociedade civil organizada, para que possamos continuar o nosso trabalho, que é salvar vidas. Nós, há quatro anos atrás, essa Santa Casa praticamente estava fechada. Nós assumimos, trabalhamos, hoje estamos tendo uma produção realmente grande, mas depois da pandemia, nós tivemos um déficit muito grande. A nossa entrada de recursos não bate com o que nós precisamos. E a cada dia mais no vermelho. Chega um ponto que já não dá mais pra financiar. Por quê? Pra cobrir esse déficit, temos que fazer empréstimos, né? E nós não podemos financiar a saúde. Nós estamos aqui pra ter esses recursos e com esses recursos tratar as pessoas e salvar vidas. O que exatamente a Santa Casa de Misericórdia precisa. Não só essa aqui de Goiânia, né? Mas vamos falar por aqui. São mais de duas mil pelo país, mas aqui em Goiânia. Como resolver esse problema? É o movimento nacional. Primeiro, que a gente reveja essa tabela, né? Como você disse aí, consulta médica, sendo paga por R$ 10,00 a 60 dias. Depois de 60 dias de efetuada. Cirurgias, recebendo aí, médicos recebendo R$ 120,00, depois também de 60 dias. E o hospital, muito menos. É uma tabela fixa, que há 29 anos estamos trabalhando para que ela seja melhorada. E ela mantém. Então, a pandemia aumentou demais os valores de medicamentos, de insumos, material de limpeza, alimentação. E nós continuamos recebendo a mesma coisa. Quais são os atendimentos que estão suspensos no momento? Nós fizemos um movimento nacional somente suspendendo os atendimentos eletivos, consultas e exames. Cirurgias que estavam marcando estão sendo realizadas. E essas consultas, esses exames, foram todos remarcados. A população entendeu. Graças a Deus, vocês estão vendo. Não estão procurando a Santa Casa. Foram remarcados. Vão ser atendidos. Mas esperamos, com esse movimento nacional, que as autoridades olhem com mais carinho para essas instituições que atendem os mais necessitados. Essa paralisação vai ser apenas hoje? Somente hoje. Somente hoje. Em todo o Brasil. E cada Santa Casa passando suas dificuldades. E as Santas Casas já estão fechando. E nós não podemos fechar a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, como você sabe, Eloares. Esta Santa Casa é um hospital municipal de Goiânia. E nós atendemos aqui 97% SUS. E se ela fechar, vão acontecer muitas mortes, muitas dores, coisa que nós não queremos. É complicado, né, Eloares? São dois lados. Tem a população que precisa de atendimento, mas também os médicos precisam de melhor qualidade para poder atender essa população. Tão sedenta aí de atendimento. É. Na verdade, as Santas Casas fazem um papel de muitos lugares que não tem nem um hospital do SUS. Quer dizer, um hospital municipal. Quase todos os casos acabam sendo encaminhados para ir. É preciso ter. Cadê os nossos parlamentares lá em Brasília, né? Deputados federais, senadores, para começar a intervir nesse caso também. Até para ajudar, porque não é ajudar a Santa Casa. É ajudar a população que precisa e que vem do interior do Estado, já que chegam vans, ônibus cheios de pacientes do interior para serem atendidos à Santa Casa. Obrigado, Jaqueline. Vamos continuar acompanhando esse caso aí.